Estamos no distrito de São Cristóvão, ao lado do aeroporto. Quando se fala aeroporto, lembra-se do piloto, do primeiro piloto do Exército Brasileiro, Ricardo João Kirch. Vamos conhecer essa história desse piloto que era um abenegado em relação à aviação militar. Portanto, iremos conversar com o Tenente-Coronel Souzi Sá, comandante do 5º Batalhão de Engenharia Combate Blindado, Juarez Távora. Inicialmente é um prazer participar dessa atividade. O Ricardo Kirch, tenente por ocasião do acidente aéreo que provocou sua morte, promovido depois a capitão na reserva, promoção pós-morte, foi o pioneiro do emprego da aeronave em atividade militar. Então, por ocasião da guerra do Contestado, por solicitação do general Setembrino de Carvalho, o Tenente Ricardo Kirch realizou voos de reconhecimento com o objetivo de alimentar a tropa empregada em operações terrestres com informações sobre localização das tropas que estavam sendo combatidas naquele momento. Foi muito pertinente, né? Honora Vitória e Porto União serem agraciados com esse monumento belíssimo, que retrata essa época tão importante em nossa história. E o capitão Ricardo Kirch foi, como o professor falou, um visionário, né? Visionário que empreendeu esses voos, na época, sem grande auxílio de instrumentos, de torres de controle, e eles voavam em condições atmosféricas que se apresentassem no momento, que foi uma das causas justamente do acidente. Pouca visibilidade, condições meteorológicas que não eram ideais para a realização de aqueles voos, né? E sobrava bravura nesses homens, né? E o capitão Ricardo Kirch realizou esse importante feito de apoiar a tropa em operações terrestres, fornecendo informações aéreas. Esse acidente, ele acontece no 1º de março, 1915, quando o tenente Ricardo Kirch estava no voo de reconhecimento, seguindo o eixo a cavaleiro da estrada Porto Nero Vitória, Palmas. Então, num dado momento, condições, o que se sabe, né? Condições meteorológicas não eram ideais para o voo, havia pouca visibilidade, e houve um choque da asa do avião com Pinheiros, que provocou a queda da aeronave, né? Na região do atual Geral Carneiro. E nesse local, colonos, né? Que estavam no momento do acidente, prestaram socorro imediato ao tenente Ricardo Kirch, né? Mas que veio a falecer. E interessante que nesse local onde houve a queda, o senhor Ricardo Pou, né? Realizou, construiu um monumento, empregando dormentes de trens, que simboliza o local onde realmente aconteceu a queda da aeronave. O senhor Ricardo Pou, ele socorreu, ele socorreu o tenente Ricardo Kirch, e neste local ele construiu uma cruz em homenagem ao piloto, né? Feita de dormentes, e cravejou nos dormentes o nome do piloto e também a data do acidente. E o corpo dele foi trasladado para Porto União, pelo senhor Miguel Chaikoski, que era um carroceiro, e que trouxe o corpo, então, e foi velado na igreja Nossa Senhora das Vitórias. Ele foi sepultado no dia 3 de março de 1915. E isso, as mortais ficaram no cemitério de Porto União até 24 de outubro de 1943, quando foi trasladado para o mausoléu dos aviadores no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Isso até 96. Em 96, numa justa homenagem, o Comando de Aviação do Exército traslada os seus restos mortais para a sede do Comando de Aviação em Taubaté, São Paulo. Fica claro nas ações desses primeiros aviadores militares brasileiros o pioneirismo e a bravura de estar empregando um equipamento que tinha pouca tecnologia. Eram aviões muito rústicos que não forneciam muita informação ao piloto. Então, eles voavam utilizando-se da calha dos rios, do traçado de rodovias e de ferrovias para guiar o seu deslocamento. Não havia informações sobre situação meteorológica. Os instrumentos do painel não forneciam grandes possibilidades ao piloto. Então, fica aí realmente clara a bravura, o pioneirismo, a determinação de estar contribuindo com a paz. Naquele momento, o avião sendo empregado pela primeira vez com meio militar. Acredito, sim, que é uma justa homenagem do município de Nova Vitória àquele que consacrificou a própria vida lutando em prol da paz durante um período tão difícil nessa região, que foi a Guerra do Contestado. Esse conflito fratricida que ceifou muitas vidas em nossa região e faleceu lutando pela paz, fornecendo informações para que as tropas pudessem ter sucesso na empreitada de dirimir aquelas questões cruciais que ocorreram nesse período de 1912 a 16. Então, uma justa homenagem, sim, ao capitão Ricardo Kirch. Legenda Adriana Zanotto